Fala pessoal, beleza? Hoje aqui pegando a música Deus do Impossível, ok? Música em Fá maior, super tranquila de tocar. A introdução dessa música, ela tem os acordes de Ré menor, Si bemol, Fá maior e Dó maior, ok? E aí tem aqui uma melodia aqui na introdução que a gente vai pegar agora, você pode fazer os baixos oitavados, tá? Porque a gente tem que afastar um pouco as mãos, ó, entendeu? Então pode fazer até aqui, ó. Beleza? Que aí fica bem melhor. Então você vai fazer o baixo em Ré e aí você vai fazer aqui, ó, Lá, Mi, na hora que entrar o Mi, entra a mão esquerda, ó, Lá, Mi, Fá, Ré, beleza? Beleza? Aí agora a gente vai fazer a parte do Si bemol, ó, Fá, Dó, Ré, Si bemol, beleza? Beleza? Aí depois, Dó, Lá, Fá, Sol, Fá, Mi, tá? Aí lembra que tem um Dó preso aqui, tá? De novo, mais uma vez, tá? Tô fazendo aqui do jeito bem simples aqui, que aí você vai conseguir tocar. Vamos lá! Tá? Se você não conseguir fazer oitavado, pode fazer fechadinho assim, ó. Também dá certo, tá vendo? Beleza? Vou fazer mais uma vez aqui, só que com ele aberto devagar, tá? Pra você ver. Vamos lá? Então, ó, sobre o Ré, sobre o Si bemol, sobre o Fá, sobre o Dó, repete, tá? Ok? Aí você entra agora na parte cantada, tá? É... Si bemol, né? Quando tudo diz que não. Então, e aí fica comigo aqui, que eu vou passar aqui um dedilhado aqui, e o acorde do jeito que é tocado lá, tá? Sua voz me encoraja, Fá maior, a prosseguir. Si bemol de novo. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir até aqui. Na música, ele faz uma pulsação aqui, ó. É um Si bemol com nona, tá? Então, você faz aqui, ó, desse jeitinho, ó. Não precisa nem pôr o dedo no Si bemol aqui, tá vendo? Até esbarrei aqui, né? Não, você pode pegar só aqui, ó. Mão esquerda, Si bemol e Fá. Ou, Si bemol e Si bemol, né? E mão direita, Ré, Dó, Ré, Fá, tá, ó. Assim ou assim vai dar certo, beleza? Então, ó. Quando tudo diz que não. Só isso aqui já vai resolver, tá? Se você quiser dedilhar um pouco mais, pode fazer, ó. Quando tudo diz que não. Aqui no Fá, você também pode fazer com nona, tá? Então, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele com nona fica desse jeito aqui, tá? Beleza? Continuando, então. Agora vem, Sei que não estou só. Que vai ser som menor, né? Não pode cantar a letra, senão os caras bloqueiam o vídeo, né? Sei que não estou só o menor, tá? E o que dizes, Si bemol, sobre mim, não pode se frustrar. Ré menor. Sol menor de novo. Venha em meu favor, Si bemol. E cumpra em mim, C, 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 C. Beleza? Agora essa parte do Sei que não estou só, pra quem quer enfeitar um pouco mais, ó. Você termina aqui, né? Ou parece que o mar não vai se abrir. Vem cá, melodia, ó. Sei que não estou só. Beleza? Fica bem legal você entrar aqui, tá? Ficou aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Lá, Si bemol, Sol. Isso aqui sobre o Sol menor, tá? Pode ser aqui ou aqui, ó. Tá? Então, ó. Beleza? Aí vai pro Si bemol. Que dizes, sobre mim, não pode se... Aqui, dá pra jogar um Ré menor com décima primeira, tá? Como que faz esse acorde? Você faz uma tríade de Ré menor na mão esquerda e uma tríade de Dó na mão direita. Tá? Então, ó. Se você for bom de arpejo, você vem arpejando, ó. Beleza? Fica bem legal, tá? Continuando, você repete a melodia. E cumpra em mim seu querer. Beleza? Isso aqui. Agora a gente vai pra parte do Deus do Impossível. Você vai deixar o seu like. Cifra na descrição. E link pra você se tornar meu aluno na descrição também. Beleza? Se você quer ter suporte comigo, quer falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, entra no link aí do curso VIP e faz sua matrícula. Vamos lá. O Deus do Impossível, tá? O Deus do Impossível, Fá, não desistiu de mim, Dó, sua destra me sustenta, Sol menor e me faz, Si bemol, prevalecer, Dó. Aí vai pra outra parte, Deus do Impossível, Dó, aí vai pra outra parte, Deus do Impossível, tá? Beleza? E aí, vem pra essa ministração, né? É o Deus do Impossível, Si bemol, Ré menor, o Deus do Impossível. Aí, aquele Ré menor, né? Normal aqui. E se você quiser enfeitar, você pode fazer aquele Ré menor com décima primeira, né? Tá? Tá um barulho, é moto, é cachorro latino. Não é uma luta gravar pro YouTube. Só Deus na causa, viu? Vamos continuar, então. É, cadê? Até me perdi aqui, ó. O Deus, o Deus do Impossível, Si bemol. Aí o Ré menor, ou o Ré menor com décima primeira. Deus do Impossível. O bom desse aqui, aqui, você vem arpejando aqui, ó. Vai dando uma enfeitada, tá? Aí faz o Deus do Impossível, volta pra tudo de novo na música do começo, lá e finaliza aqui, tá? Então, você que já tem aí as manhas do Improviso, ó. Se quiser pôr uma pentablusa aí, tá? Pra se divertir. Você faz aqui, ó. Si bemol aqui com sétima maior. E, tá? Um Ré menor aqui, sem a tônica, tá? Com a tônica aqui, vira Ré menor com sétima e nona, tá? Então, ó, finaliza aqui, ó. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, beleza? Aí vem, ó. O Deus do Impossível 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 Beleza, isso aqui Aí a matéria lá do curso, quem ainda não está habituado com isso aqui Quando você estiver lá no curso, lá para o módulo 4, 5 Os alunos que estiverem assistindo, a gente vai estudar isso aqui, tá? Então a gente pega aqui uma escala E aí você aplica aqui Tá vendo? Com uma escalinha só já dá para brincar um pouco Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, tá? Lembre que a cifra está na descrição, ok? E o link do meu curso na descrição para você vir estudar comigo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus